Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, um bom show de prêmios e canal tá ligado Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais Meus amigos, hoje a gente vai falar com vocês sobre um pouco da câmera aqui do nosso smartphone O Poptel P9000 Max Então a gente tá aqui com a câmera dele, que eu tô mostrando aí pra vocês E a gente vai falar algumas funções Começando aqui de cima, que você pode colocar aí pra tirar a foto panorâmica Certo? Olha lá, o modo panorâmica, ele é ativado Aqui você pode fazer três fotos e fazer a panorâmica, a gente vai desativar ele agora Aqui você pode ativar o PIP O que consiste o PIP? Que é o modo PIP Olha lá, ele vem em uma segunda foto, tá vendo? Você tira uma foto da câmera de trás e na frente você tira uma foto com a câmera frontal Então ele vai tirar uma foto com as duas câmeras ao mesmo tempo Essa é a famosa foto em PIP Eu vou tirar uma aqui e depois a gente coloca pra você Ó, tirou Então eu usei a câmera frontal e a câmera traseira pra tirar a foto Vamos sair do modo PIP E aqui o modo normal Ó, voltamos pro modo normal Saiu ali do modo PIP e voltamos pro modo normal No modo normal, você tem o HDR Que vai dar uma melhor definição nas suas fotos Ó, a qualidade melhora muito Porém, você vai ter o seguinte Você vai ter que esperar um pouco, demora um pouco mais pra você tá tirando essa foto Você pode também não acionar o HDR Aqui é o flash, você pode deixar ele aqui, ele tá sem flash Você apertar uma vez, fica no automático Você apertar outra vez, ele fica ligado diretamente E aqui sem flash Aqui você vai alternar, o último ícone que você tem aqui Você vai alternar entre a foto traseira e a foto frontal Então vamos lá Vai passar pra frontal Volta pra traseira Certo? Então conforme a gente tava te mostrando aí Aqui é pra você, o botão pra você tirar a foto Ó Tirou a foto, certo? Aqui a gente pode pôr ela Aqui você pode ver a foto que você tirou Tá vendo? Aqui eu vou mostrando pra vocês as fotos que eu tirei com ele Então aqui você volta Voltamos E aqui é o botão de filmagem Então ó Ele vai começar a fazer a gravação aí Aqui ele tá gravando Pode vir aqui em cima no reloginho Vai te mostrando quanto tempo que tá levando essa gravação Então a gente vai dar pausa Vai parar, vai voltar Salvou Viu que ele salvou E aqui são as configurações dele Então você tem todo tipo de configuração aqui Ó Aqui você pode ter o modo beleza Que ele vai, aquele modo que ele vai melhorar aí A face da pessoa que tá A exposição Você pode escolher o tipo de exposição Vamos aqui na beleza pra você Modo de beleza facial Ativado e desativado Depois vem a exposição Você tem aí o que você pode escolher Certo? Modo de cena Então você pode colocar o que você quer no automático Cena noturna Pôr do sol Ou em modo festa A gente, eu que gosto de deixar Deixar muito no automático Certo? Balanço de branco Então você pode escolher automático Incandescente Luz do dia E lâmpada frosforescente Então também a gente deixa no automático E propriedades padrão Então você vai colocar a nitidez Se você quer ela baixa, média ou alta A tonalidade também Se você quer ela baixa, média ou alta Geralmente aqui eu deixo no média Vamos sair Ó, tem mais aqui É... Anticintilação Também deixo no automático Tem desativado 50 Hz e 60 Hz E restaurar os padrões Que você volta ao padrão de fábrica Se você mudou alguma coisa Ele volta tudo normalmente Do jeito que ele estava Bom, aqui eu queria falar com vocês Sobre as várias formas que você tem De estar melhorando ou mudando Modificando a sua foto Então você tem vários efeitos aqui Que podem ser aplicados Tá vendo o que vem? Então tem quadro negro, negativo Nenhum... Nada aplicado Que a gente está usando normal Quadro branco Vou dar um exemplo aqui A imagem está ali Se eu colocar em quadro branco Ó, o que que ele acontece com a imagem Viu? Então, esses aqui são vários efeitos Que você pode estar aplicando aí E... E aqui tem uma série Mais um, tá vendo? Vamos lá de novo E vamos voltar para o normal Que eu gosto de deixar no normal Ó, aqui ele termina Quadro negro Lindo O que você quiser lindo Depende muito da resolução Que você esteja com o seu equipamento Então pode ser que eu esteja tendo uma noção Dessas fotos Desses vídeos E você ter outra noção aí Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção Que você vai ver algumas fotos Eu deixei também propositalmente Eu podia ter apagado a foto Mas eu preferi não apagar essas fotos Para você ter essa noção Que é a seguinte A câmera aqui, pessoal Ela é muito perto Conforme você está vendo aqui Ela é muito perto do lugar Que você vai ter que segurar o smartphone Você geralmente segura ele assim Para tirar a foto, certo? Um descuido desse segundo dedo Que eu estou te mostrando aqui atrás E o dedo ele sai Tanto esse quanto esse Que é um smartphone pesado Então ele sai aqui, ó Um pedaço do dedo sai Porque a câmera é muito perto De onde você segura Para poder tirar a foto Então você tem que tomar esse cuidado Em ambientes que está assim nublado Ou esteja com a tela boa De visibilidade da tela aqui Para você ver Obviamente você consegue enxergar Mas quando o sol está muito quente Igual algumas fotos que eu tirei Acontece do dedo sair um pouco aqui, ó Na hora de você tirar Então atenção que você vai ter Que ter aí na hora de tirar fotos Essa câmera poderia ser um pouco mais para baixo Um pouco mais para cá Para não acontecer isso Mas do jeito que ela está aqui Ela acontece esses fatos aí Se você vai ver algumas fotos E eu deixei aí propositalmente Para você ver Então fiquem agora com as fotos E com os vídeos aí Do Poptel P9000 Max E aqui na descrição do vídeo Caso você resolva por esse smartphone Que é um smartphone robusto, né? A prova de água e tudo Tombo, queda, fogo Aqui na descrição do vídeo A gente tem outros vídeos aí De também vai ficar o link Onde você vai ter todas as informações E as características desse smartphone Espero que eu possa ter ajudado No final aí Se você gostou Deixe seu like Seu joinha Se inscreva no canal Indique o canal aos seus amigos Qualquer dúvida Você pode entrar em contato Diretamente comigo Ou com o pessoal da GearBest Que é parceiro aqui dos nossos canais E a gente vai ter um imenso prazer Estar te respondendo Estar te ajudando Mais uma vez Um abraço E até os nossos próximos vídeos E fiquem na sequência Com as fotos E com o vídeo tirado aí Com o Poptel P9000 Max E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto